E é linha 2, base na 102, onde diz aí função polinomial do primeiro grau, certo? Então, a função polinomial chamada do primeiro grau é porque aparece aquele X se expoendo. Ela é apresentada na forma F de X igual a AX mais B. Esse X não vai ter expoente, então estou representando que o expoente dele é 1. Se ele está representando o X elevado a 1, é porque ela é uma função do primeiro grau. Então, essa função do primeiro grau é chamada de polinomial. Polinomial, em função do primeiro grau, é a mesma coisa. Então, ela pode ser representada F de X igual a X mais 4, porque o X está sendo elevado a 1. F de X igual a 12 menos X, porque o X também está elevado a 1. F de X igual a 5X menos 4. E também a pórmula de Y. Esse Y na frente também indica que ela é uma função. Pode aparecer essa nomenclatura, F de X, para a função. E pode aparecer essa nomenclatura do Y na frente, que também representa a função. 3 menos 5X. Então, toda vez que aparecer o X elevado a 1 expoente, ou seja, sem expoente, isso aqui é uma função do primeiro grau. E a gente vai aprender agora a fazer o grau dessa função. O grau dessa função vai ser sempre uma linha reta, certo? O grau dessa função sempre vai ser uma linha reta. Então, quando a gente vai desenhando no plano cartesiano, se formar qualquer tipo de dificuldade que não seja linha reta, é porque a gente é do alto. Quando a gente estiver colocando os pontos no plano cartesiano, porque esse gráfico sempre vai ter que ser linha reta. Pode ser crescente. Pode ser decrescente. Decrescente. Vou puxando. Crescente, você já sabe, né? Quando os valores começam do menor para o maior. Decrescente quando os valores começam do maior para o menor. E constante quando os valores não mudam. Os valores vão ser sempre o mesmo, certo? Então, crescente, decrescente e constante. Todos eles vão ser apresentados no plano cartesiano. Você precisa saber o que é o plano cartesiano. Precisa saber que aqui é a linha do X e essa linha é a linha do Y. Precisa saber como é que marca os pontos. Veja que eu tenho aqui um ponto. Dois, três, quatro. Se eu unir os quatro pontos, eu consigo formar uma reta, certo? Então, é isso daqui que a gente vai fazer com o gráfico, com a função do primeiro grau. Eu poderia ter a união desses dois aqui também e formar uma reta. Então, independente de onde eu vou desenhar, pode ser aqui no primeiro grau. Quadrante, pode ser no segundo, pode ser no terceiro e pode ser no quarto. Esse aqui é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E o não o quarto. Isso aqui não é piorado, certo? Esse é o ciclo aqui. Primeiro quadrante é onde viram os positivos. O segundo é onde viram os positivos e o negativo de X. O terceiro é onde viram os positivos negativos, com o negativo de Y. E o quatro é os positivos de X e negativo de Y, certo? Isso aqui a gente já viu na aula de marcar o plano da presidão, ok? E também podemos ter... Minha reta. Não é muito reta não, mas vai ser reta. Crescente é quando a gente vem do menor para o maior. Essa reta aqui é um exemplo de reta crescente, que é o tipo de gráfico que a gente pode ver. Então, aqui eu tenho decrescente, o quanto vai do menor para o maior. Essa reta aqui é um crescente. Decrescente aqui, ó. Essa reta aqui foi um exemplo de crescente. E constante é quando os valores não mudam. Essa aqui ficou a minha reta na horizontal. Então, tem três exemplos aqui. Mas a gente não vai fazer as três. Aqui eu estou só explicando. A gente vai fazer um desenho para cada gráfico. Toda vez que vocês forem desenhar uma função, é um gráfico. É um plano cartesiano só para ela. Quando a gente for fazer o segundo, vai ter que ser outro plano. Então, vocês vão ter que parar de economizar o caderno de vocês. O que a gente vai fazer para cada função dessa aqui, a gente vai fazer um plano cartesiano com um desenho diferente. Certo? Tem alguém copiando? Tem alguém? Agora, vai ter que ver. Ficou? Nem eu posso opinar. Vou colocar o primeiro exemplo. F de x igual a x mais 1. Essa é a primeira função. F de x igual a x mais 1. Já observei que o x está elevado à primeira. Então, eu já posso dizer que isso é uma função do primeiro grau. Primeira coisa que eu tenho que fazer é adquirir cinco valores para colocar a novidade x. Essa tabela é obrigatória. X e y. Começa com menos 2 e menos 1. Vai para o zero. Depois, o mais 1 e o mais 2. Essa tabela é obrigatória. Toda vez que vocês forem construir o gráfico de uma função, vocês vão precisar fazer essa tabela, calcular e desenhar. É isso que eu estou pedindo para vocês copiarem. São três passos. Faz uma tabela. O segundo passo, a gente vai calcular. E o terceiro passo, a gente vai representar. Então, esse vai ser o primeiro passo. A tabelinha do x com esses cinco números. Sempre, a gente vai atualizar esses cinco números. Quando não vier, sim. Mas, quando vier outros números, eu posso usar qualquer número que tenha aqui. Certo? Mas, quando não vier na questão, a gente vai trabalhar sempre com menos 2, menos 1, 0 e 2. Certo? Esse aqui é o primeiro passo da tabela. O segundo, a gente vai calcular. Calcular onde? Aqui, x mais 1. x é quem? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 1. Presta atenção, para depois eu não sei quem está entendendo o que eu vou fazer. Menos 2 está aqui. Menos 2 do quadro x. Está dizendo aqui. Menos 2 do quadro x. Botei aqui. Menos 2 mais 1. Depois, eu vou botar menos 1 mais 1. 0 mais 1. O próximo é o 1 mais 1. E o último é o 2 mais 1. Vou calcular e colocar a resposta aqui, tá? Que é o 1 para y. Sempre tem que ser x e y, porque senão fica x e y, eu não posso marcar e colocar esse 1. Quanto é menos 2 com mais 1? Menos 1. Menos 1. Menos 1 com mais 1. 0. 7 mais 1. 1 mais 1. 2 mais 1. Menos 1. 0. 1. 2. Já fiz a tabela. Já calculei. Agora eu estou para o plano de cartesiano. Certo? Menos 2. Menos 1. 0. O maior número que eu tenho aqui é quem? 3. 1. 2. 3. 1. Para que fique mais ou menos igual. Menos 2 de x é aqui. E menos 1 de y é aqui. Esse é o primeiro ponto. Menos 1 de x é aqui. É aqui. Depois eu apago o número. E 0. Eu vou marcar no 0. Vou marcar só aqui. Menos 1. Fazer a mão agrada e depois juntar. 0 eu não marco. Marco no 1 de y. Só aqui. 1 e 2. 1 por 2. E 2 por 3. Aqui é 2. Aqui é 3. Já tenho aí os 5 pontos para poder encontrar e fazer a tela. Pronto. Pronto. Esse aqui é o gráfico da função. É isso que nós vamos aprender a fazer, tanto na função do primeiro grau, quando a gente se mover, as um segura dura. O que é isso? Obrigado. Os pontinhos, a gente aprendeu que os pontinhos é só marcar o plano. O que ela é, tá? O mínimo de todos os pontos é que eu só mudou gráfico, certo? Vou mandar outro aqui pra vocês fazer. O mínimo de todos os pontos é que deixei de guarda em cima. O mínimo de todos os pontos é que a gente aprendeu. O mínimo de todos os pontos é que a gente aprendeu. A cabela sempre vai ser xízi. O mínimo de deão vai ser xízi. O mínimo de dois, mínimo de um, mínimo de um. Tchau, tchau. Vou colocar aqui agora substituindo, onde tem x eu vou colocar agora menos 2, só que aqui está modificando, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1, 2 vezes menos 1 mais 1, 2 vezes 0 mais 1, é só pegar o número que está aqui e está aqui, 2 vezes 1 mais 1, e 2 vezes 1 mais 1, não fiz conta nenhuma ainda, só fiz pegar o x daqui e substituir por esse número, menos 2 por causa do x, menos 1, 0, 1 e 2, já não fiz conta nenhuma, para dizer, a sala faz o que aí, tem problema, não fiz conta nenhuma, só substituir, agora vocês vão fazer a conta, vou colocar o resultado aqui para a gente preencher a tabela, começando de baixo para cima, que é mais fácil, 2 vezes 2, 4 vezes 4, mais 1, 5, mais 5, conta 3, os 8 mais 1, 3, 0 mais 1, e agora? Agora vocês vão só fazer a pergunta. Esse cara que dormiu, pegou o primeiro quadrante, o segundo e o terceiro. Nosso maior número é 5. Menos 2 com menos 3, o maior número que eu tenho é 5, vai menos 5, vai me dar mais 5, vai me dar 5. Se vocês fizerem as distâncias do lugar mais ou menos iguais, vai sair neto, porque se sair troncho, não adianta, você não tem que apagar e fazer de novo. Se sair troncho, não adianta, tem que apagar e fazer de novo, porque senão eu não vou acertar. Vocês estão vendo que está régua aqui, né? Menos 2 aqui, ou menos 3? Menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. Certo? Não marca a marca do 1 e 1. Onde é o 1 e 1? Aqui, olha. 1 e 1 está aqui, certo? 1 e 3. 1, já está aqui, 3 está subindo. E dois e cinco Agora é só ouvir os pontos Daí o gráfico da função, o exemplo dois Vocês têm que fazer os pontos e o dia reta Certo? A reta não pode ser classejada A única coisa que pode ser classejada é os pontos A reta tem que ser uniforme Se vocês quiserem no final colocar a reta de caneta Pode colocar Vocês estão vendo aqui O primeiro em linha reta E o segundo também em linha reta Posso botar o terceiro? Seu chão é direito Faz com a régua Mas é um filho aqui Mas isso é o único que eu tenho que fazer É o único que eu tenho que fazer E aí Então o outro tem que ter na verdade O serviço é o momento Marca os pontos no plano Depois fica a régua E bota no placentinho Não tem asco, acho que não tem asco, não tem asco, não tem asco, não tem asco. Não tem asco, não tem asco. 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 Zero. Não tem asco. 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 menos asco. não tem asco. não tem asco. 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 asco.